Tô pegando raiva de umas coisas, tô pegando rança, tá ligado? De umas coisas, tô pegando rança de casamento de pobre. Oh meu Deus do céu, que raiva que eu peguei. Não me convide pro casamento de vocês. É uma desordem. Me convidaram pro casamento de pobre, fui ser padrinho do casamento de pobre. Aí eu pensei o quê? Porra, pobre, ele se contenta com qualquer coisa. Vou dar uma saladeira. Uma panela de pressão. Mas não, o que é que a Havan inventou? A Havan inventou lista de presente. Agora o pobre acha que ele pode escolher presente. E eu tinha que dar, porque eu era padrinho do casamento de pobre. Aí eu fui na Havan pra ver a lista de casamento. Juro que essa história é verdade. Cheguei na Havan pra ver a lista de casamento. Tava lá a lista de presente, parará, parará. Olhei e tinha um presente. Faltava um. Uma TV de 52 polegadas. 5.800 reais. Eu falei, moça, não tem outra coisa. Ela falou, não, só tem esse. Eu falei, mas onde que esse filho da puta vai colocar essa TV? Na casa dele não cabia a TV? A casa dele era tão pequena que o cachorro abanava o rabo pra cima. E o pau no cu pediu uma TV? E eu tinha que dar. Aí eu falei, vou comprar. Passei 36 vezes no cartão. Senhor, senhores, 36 vezes no meu cartão da caixa azul. Passei eu com ódio, escorrendo uma lágrima. A mulher da Havan falou, o senhor quer que embrulhe? Eu falei, embrulha não. E as daminhas entrando com as alianças, eu com a caixa na cabeça. Tô dando uma TV? Mano, se você dá uma TV num casamento, numa festa, você tem direito a comer o cu do noivo. É uma TV? Porque tem coisa que só acontece em casamento de rico. Não acontece em casamento de pobre. Você não vê ninguém se meter em casamento de pobre. Na hora que o padre pergunta. Uma vez, eu fui num casamento de rico. Eu fui trabalhar de garçom. É. Coisa linda o casamento, sabe? Era numa chacra. E aí o gramadão verde. E os garçons, nós tivamos tudo arrumando aqui. O jantar, pra servir o jantar. E aí era lindo, porque até o nome das pessoas era bonito. Fizeram um arco gigante, assim. Feliz casamento. John e Mary. No chacra. E nós arrumando as mesas. E aí, quando o padre... E assim, todo mundo lindo no casamento, sabe? Quando o padre perguntou. Tem alguém contra esse casamento? Manifeste-se agora, ó. Cale-se para sempre. Vem um caba numa rala. E aquelas motos do Wolverine, sabe? Rasgando. Puxou o freio. A moto deu quatro cambotas. Parou de pé. Ele falou, ô! Caba lindo. Tirou o capacete lindo. Caba lindo, lindo. Bonito, bonito, bonito. Caba lindo. Falou, ô! Os casamentos são uma farsa. Parou todo mundo. Ele falou, vem ser feliz comigo. John montou na moto e foi embora. Um negócio absurdo. Que não tem no casamento do pobre. Enfim, dei a TV. Dei a porra da TV. Trinta e seis vezes. O tempo passou. E eu sofri calado. Não deu para tirar a TV do pensamento. Estou pagando, caralho. Três meses. Três meses. Três, três, três meses. Eu estava saindo de um cabaré. Quem eu encontrei? Fábio. O caba que eu dei a TV. Estou saindo. Eu falei, ei, bicho! Ei! Ei! O que é que um homem casado faz num cabaré? Ele falou, não te contei? Você sabe, parei? Eu falei, rapaz, não digo uma coisa dessa, não. Ai, fã, lada puta! O que é que aconteceu? O demônio! Era até que a morte nos separe. Ele falou, não, a gente tretou. E a primeira briga que a gente trefe, ela quebrou a TV. Eu falei, ei! Era da puta! Por que é que você fez isso, velho? Aí, ele falou, eu estava chorando. Ele falou, mas, mano, eu nem sabia que você gostava tanto dela. Eu falei, eu quero que ela se foda. E ele falou, o pior é que eu nem sei quem deu a TV. Eu falei, foi eu! Ainda falta trinta e três. As coisas que me rindo, estava aqui, não. Dá um me convite para o casamento de vocês? Eu falei, foi eu. Eu falei, eu fui, eu não me convite para o casamento de vocês? Obrigado.